Olá, segunda séries, alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje na nossa aula de redação, nós estaremos dando continuidade sobre o texto publicitário, sobre os anúncios publicitários, e hoje realizando alguns exercícios, certo? E o objetivo da nossa aula, então, é que vocês reconheçam as características e a estrutura dos anúncios publicitários. Então, o texto publicitário, ele busca sempre o quê? Convencer o seu interlocutor, trazendo uma ideia de venda de ideias, de produtos, de conceito, de comportamento. Então, o texto publicitário, ele tem como base a função conotativa da linguagem. Lembra que nós temos duas funções, a denotativa, D de dicionário, que é o sentido real, né? O sentido do dicionário, e o conotativo já é mais, lembra bastante a questão das figuras de linguagem. E também pode ser chamada de função apelativa da linguagem, porque essa função apelativa, ela ocorre quando a linguagem é utilizada com a intenção central de convencer alguém a respeito de algo. Exemplos, você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. Isso aqui é o quê? Um texto publicitário para, em combate à dengue, né? E nós temos aqui um outro exemplo, né? Lembrando aí, final do ano, chega logo, a questão da Coca-Cola. Então, isto faz um bem, está vendendo o quê? Para que você adquira essa bebida. Então, é super comum, galerinha, haver a mescla, né? Essa mistura entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem verbal são as palavras, né? E já a linguagem não verbal, já serão o quê? As figuras. Nesse exemplo mesmo, nós temos aí a presença mesclada, né? Ela é híbrida. Nós temos as duas linguagens presentes, né? Proibido ou pensar negativo. E as três ideias centrais aí de todo o texto publicitário são as seguintes. O tipo de linguagem, ele pode ser apenas verbal ou apenas não verbal ou mescla. Também podemos ter com a intenção específica, no caso da ideia de vender um produto ou gerar conscientização social, dentre outros conceitos. E também, observe isso quanto ao público-alvo, né? Esse perfil do público atingido por determinada campanha é direcionado aos idosos, a crianças, ao público feminino? Então, é geral? Então, assim, observem sempre o público-alvo. A quem você precisa que chegue mais essa publicação? Bom, então, vamos para os exercícios? Questão de número 1. Uma propaganda de um famoso sabão em pó dizia, Omo lava mais branco. Essa frase pretende convencer o leitor de que esse sabão, Omo lava mais branco. Qual opção vocês vão marcar? Qual a opção correta? Qual que é a ideia desse anúncio publicitário? Omo lava mais branco. A alternativa correta é a letra E, porque lava mais branco, trazendo uma ideia de mais eficiência que os concorrentes. Muito bem. Questão de número 2 da FGV caiu para a Prefeitura de Boa Vista de Roraima em 2019. Diz o seguinte, Durante algum tempo, a Caixa Econômica Federal utilizava uma frase em sua propaganda, O que a empresa pretendia com essa frase era letra A, divulgar as qualidades da Caixa, B, ampliar o número de cliente da Caixa, E, demonstrar as vantagens de ser cliente da Caixa, D, indicar os meios para alguém tornar-se cliente da Caixa, ou letra E, convidar as pessoas a visitarem a Caixa. E aí, galera, analisem aí, deixando pause, para analisar qual a opção correta. Para você que marcou, letra B está correta, porque a ideia é de ampliar o número de clientes. Na letra A, fala sobre divulgar as qualidades da Caixa. Não é essa a ideia de qualidade. Na C, é sobre as vantagens. Não está falando nem da vantagem, nem da desvantagem, de ser cliente da Caixa. Na letra D, falando sobre indicar os meios para alguém tornar-se cliente da Caixa, não se refere aos meios. A letra E, ficaria mais próxima também, convidar as pessoas a visitarem a Caixa. Porém, no finalzinho, aparece, se vem para a Caixa, você também. Então, já tem pessoas que visitam a Caixa. Eles querem o quê? Ampliar o número de Caixas. Os clientes da Caixa querem mais clientes. Questão de número 3. Da FGV, que é no Rio de Janeiro, para técnico de defensoria pública. Uma frase publicitária dizia, compre pneus Michelin e ganhe uma viagem a Paris. O argumento publicitário dessa frase se fundamenta no ou na sedução, letra A, B, tentação, letra C, apelo afetivo, D, intimidação pela vergonha, ou letra E, competição. Pausa aí a questão, analise para que façamos a correção. Prontinho? Para você que marcou a letra B, está correto, porque é uma ideia de recompensa. Compre e ganhe. Então, algo de tentador. Na sedução, dá uma ideia mais de juízo, de valor positivo. Seduzindo, atraindo. Na ideia de provocação, seria de juízo negativo. Intimidação é já uma ameaça. Então, letra correta, letra B. Próxima questão. Motorista usando o celular, enquanto dirige, é uma das maiores causas de acidentes no Brasil. A mensagem pode chegar ao destino, mas o remetente, não. Então, aquela mensagem não vale o risco. Ou seja, a pessoa que foi atender, mandar uma mensagem, de atender o celular, e correndo o risco de quê? De não chegar vivo ao destino. Então, analisemos essas questões. O anúncio publicitário do texto tem como... Qual que é o objetivo principal? Letra A. Criticar o comportamento inadequado das pessoas que usam celular ao dirigir. B. Conscientizar a população sobre as consequências do uso do celular ao dirigir. C. Enfatizar a importância de se manter conectado à internet nos dias atuais. Ou letra D. Chamar a atenção para os altos índices de acidentes no trânsito brasileiro. A ideia de criticar o comportamento inadequado do celular ao dirigir. Conscientização das consequências. Enfatizar a importância de estar conectado. Ou letra D. Chamar a atenção quanto aos números de acidente de trânsito. Na realidade, essa propaganda está trazendo a ideia de que conscientizar a população sobre as consequências do uso do celular ao dirigir. Ou seja, você corre o risco de um acidente, de algo pior acontecer. A resposta correta é a letra B. Próxima questão. Esquenta a Black Friday. Ela é da Magazine Luiza, inclusive. Ela está chegando, mas você já pode aproveitar ofertas exclusivas. Então, número 5. O cartaz se refere a Black Friday, dia em que os preços do comércio são reduzidos. Sobre os componentes verbais, gráficos e magísticos deste cartaz, assinar a alternativa afirmativa correta. Letra A. No segmento, ela está chegando. A forma verbal está impregnada para indicar algo que vai durar certo tempo. B. O tratamento você se refere a um leitor específico. Letra C. O termo esquenta se refere a uma antecipação da Black Friday. D. Ofertas exclusivas se refere a algo só ofertado em momentos especiais. Ou letra E. O verbo aproveitar indica ganhos especiais para lojistas nesse momento. Então, qual que é a ideia desse anúncio publicitário? Para você que marcou aí a letra C, está correto. Porque o termo esquenta se refere a uma antecipação da Black Friday. Próxima questão. Observem aí essa charge, está dizendo o seguinte. Que escola você queria ver campeã em 2019? O pai pergunta e o filho responde. A pública, pai. Questão de número 6. O gênero textual charge possui como características o humor e a crítica social. Além disso, é comum o uso da linguagem verbal e não verbal. Considere as afirmativas a respeito do texto acima. Primeira parte, questão. O humor ocorre graças à linguagem não verbal, pois as personagens são identificadas pelas imagens. Verdadeiro ou falso? 2. A resposta do filho está de acordo com a expectativa do pai, o que gera humor. Lembrando, pessoal, que o humor é a quebra de expectativa. Não pensem que seja algo humorístico, no sentido de engraçado, não. Esse humor é a quebra de expectativa. Terceiro. A linguagem verbal é fundamental para o humor do texto? Quarta hipótese. A crítica social se refere à qualidade da educação pública no Brasil? Então, vamos analisar quais alternativas estão corretas. Então, questão aí da letra do número 6, a resposta certa, a letra. Para você que marca D, você marcou correta. Porque, nas primeiras questões, dizem o seguinte, que o humor ocorre graças à linguagem não verbal, pois as personagens são identificadas pelas imagens. Se você observa, se você pode voltar aí um pouquinho, para observar a gravura, você vê que não é a questão da linguagem não verbal. A segunda parte. A resposta do filho está de acordo com a expectativa do pai, o que gera humor. Não, o pai esperava o quê? Que ele respondesse a respeito de uma escola de samba, né? Só que, na verdade, o que ele almeja mesmo é que ganhe a escola pública. E a terceira e quarta alternativa, elas estão corretas. Muito bem. Próximo. Observem a gravura. A imagem acima representa dois pulmões formados por árvores numa floresta. Como se pode perceber, um dos pulmões está danificado por conta das derrubadas de árvores. Assim, considera-se que... Primeiro. A imagem é um texto porque constitui sentido? Sim ou não? Segundo. Para interpretar esse texto, é importante considerar vários elementos tais como os explícitos e os implícitos? Terceiro. O texto retrata uma campanha contra o consumo de cigarros? A ideia aí, pessoal, é o seguinte. As primeiras proposições estão corretas, né? Porque a imagem é um texto, porque constitui sentido. E para interpretar esse texto, é importante considerar vários elementos, tais como os explícitos e os implícitos. A terceira está errada porque está se referindo ao... Dizendo que o texto retrata uma campanha contra o consumo de cigarros. Então, a ideia não é essa. E próxima questão. Observem bem a gravura. Temos aí um olho mágico, né? E como se fosse um entregador, provavelmente de pizza. A propaganda acima usa como recursos expressivos a linguagem verbal e a não verbal. O intuito é levar o interlocutor a crer que é, de fato, o entregador de pizza à porta, quando, na verdade, trata-se de apenas da propaganda. Assim, podemos concluir o seguinte. Primeiro, o autor da propaganda entende que a criatividade e o humor podem atrair o interesse do consumidor? E aí? Segundo, o autor se valeu da linguagem verbal, mas poderia ter cumprido o objetivo da propaganda usando apenas a linguagem não verbal? Terceiro, a propaganda teria o mesmo efeito de sentido se na residência não houvesse o olho mágico na porta? A gente pode observar que está correto aí apenas a primeira, né? Então, correto aí a letra C. Se eu repetir, eu tenho que tirar. Próxima questão. Examine a propaganda. A digital de cada um faz a diferença. A gente pode observar que cada um tem uma digital diferente, né? Então, a letra A. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Vocês vão explicar. E a letra B. Sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho. Venha para a biometria. Cadastre suas digitais. Passando os verbos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Como é que a gente poderia? Na questão da letra A, ele está perguntando se existe, né? Sim, porque no plano visual há uma relação metonímica, né? Aquela figura de linguagem da parte pelo todo. Então, entre os dedos e etapa fulvestre, as pessoas representadas por eles, as ciências digitais permitem que uma pessoa se diferencie da outra. E na letra B, no modo imperativo-afirmativo, passando aí para a primeira pessoa do plural, ficaria da seguinte maneira. Venhamos para a biometria. Cadastremos nossas digitais. Pessoal, lembrando que temos atividade, tá? Temos aí o PDF. Então, façam no caderno. Postem no GPA, ainda nessa semana, até sexta-feira. E tenham um bom estudo, certo? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, se cuidem. E vamos lá, até a próxima!